Bom, despedir a gente agora, né? A gente vai se despedir. É, vai me esperar. A gente vai se despedir, ela não vai sair agora, vai fazer o negócio, mas a gente vai conversar assim, vai ser praticamente nosso último café. Até ele voltar. Até o dia você voltar. Ou não. Ou não. Não vai morrer não, né? Se morrer não tem como voltar. Aí não tem como voltar. Ó, eu enchi o meu saco. Ó, meu Deus do céu. Eita, não é pra chorar, menino. Quando a gente ganha alguma coisa que a gente quer, a gente tem que ficar feliz. Não se chora de tristeza. Só que eu vou levar depois pra ele devinar aquela língua. E tá leve, passa deles com as gargalhadas. Fala lá pra câmera lá, ó. Tudo que você tem vontade de falar. Ó, ó, obrigado. Obrigado do meu amigo, o patrão do Mato, que me deram essa garrafa. E fico muito feliz. Foi um prazer enorme eu ter conhecido eles. Eles, foi a única família que eu conheço aqui dentro do Richelay, que me apoiou. E muito obrigado dele pra todo o povo veneu. Primeiro despedido do Zezão, daqui a pouco vai no final vai ter mais. Aí, ferrou.